Música Vamos adorar a Deus Vamos invocar teu nome Vamos adorar a Deus Vem minha vida, um dia especial Eu vou em oração Por todos sem importar E essa é a razão Porque eu canto assim Vamos adorar a Deus Vem minha vida, um dia especial Eu vou em oração Por todos sem importar E essa é a razão Porque eu canto assim Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus